Música O Conselho Universitário da UFSM aprovou no dia 27 de março o uso do nome social por travestis e transexuais na universidade. O nome social é o modo como a pessoa se auto-identifica e é reconhecida na sua comunidade e meio social, já que o seu nome civil não reflete a sua identidade e o seu gênero. A resolução aprovada no dia 27 vem sendo debatida desde 2014 e é uma construção coletiva do Diretório Central de Estudantes, Coletivo Voo da Diversidade Sexual e órgãos da UFSM. A aprovação dessa resolução na manhã de hoje traduz o cumprimento de um compromisso que a universidade assumiu em 2014 para dar vazão a toda essa expectativa da comunidade inteira da universidade, de estudantes, de servidores e da própria comunidade externa que busca na universidade também o espaço da diversidade. Eu digo que estamos cada vez mais nos constituindo como espaço da diversidade. Esse é um fator que se traduz com todas as ações que a universidade vem conduzindo nesses últimos tempos. Hoje na universidade se constrói a partir de ações como essas cada vez mais a cidadania, a soberania do cidadão, do indivíduo, na medida em que ele se torna mais presente em todos os processos da instituição.